A noite vai ser boa, boa, de tudo vai rolar, vai rolar, certo que as pessoas querem se conhecer. Já estamos de volta pela sua TV Metrópole, Canal 26, ao lado do Stephanie Marques. Estefano, essa música foi a que chamou a atenção do seu Jorge, que você teve a vontade de chamá-la para ir até o palco? Essa música foi a que ele pediu para fazer com a gente. Sério? Na hora que eu chamei ele, que ele veio... Ele não botou nenhuma... Aí ele chegou para mim e falou assim... Pô, eu estava amarradão no som. Afim que você me chamasse. Ele falou assim, foi, cara. Que massa, velho. Cara, fechou, né? Aí... Pô, vamos fazer um aí, vamos fazer. Aí ele pegou e falou assim, vamos fazer a noite do prazer. Então, vamos embora. Claudio Zoli, né? Sim. Aí a gente fez essa aí. Aí ele pegou... Pô, mandou lá aquele vozeirão dele, né, cara? E no meio da música ele mandou um solo da flauta que ele estava na mão. Poxa vida, velho. Ixi, aí a gente me montou para a praia e começou a juntar na frente, né? Porque geralmente lá no Beach Park é bem tranquilo assim. A gente toca à tarde, o pessoal fica nas mesas sentado. Mas é na areia mesmo? É na areia, né? Legal. Na parte da praia mesmo. As pessoas ficam sentadas nas suas mesas lá, né? Curtindo a praia. Quando ele subiu, que ele começou a fazer a onda dele lá, a galera começou a sair das mesas e vim para a frente do palco, né, cara? Cara, que massa. Aí logo depois disso, foi chegando a banda dele, o restante da galera, né? Aí eu peguei e chamei o resto da galera também. Aí veio todo mundo, subiu a banda toda, cara. Eu peguei mesmo, sai todo mundo, deixou só os caras aí, velho. Aí entregamos os instrumentos para eles, aí eles assumiram. Que massa, velho. Aí fizeram tipo, meu irmão, fizeram um pocketzinho de tipo uns 20 minutos, cara, de samba. Só tocaram samba, sabe? Meu irmão, é pra enlouquecer, sabe? Então quer dizer que foi um dos momentos que hoje, né? Representa muito esse seu trabalho, essa sua carga, né? Com certeza, cara. Foi um momento assim que único, né? E a chegada do CD? Como foi a escolha, o momento certo? É assim, é... As coisas são sempre difíceis assim, né, cara? Pra gravar, pra produzir aqui em Fortaleza é meio complicado, né? Mas a ideia do disco foi amadurecendo devagar, sabe? Devagar, tanto no lance de arranjo, de letra, como no lance de viabilizar mesmo o lance da gravação, entendeu? Então ela foi acontecendo aos poucos e quando amadureceu mesmo, aí rolou. Quais são os parceiros que participaram aqui com você? Aí tive uns patrocinadores aí que me ajudaram num projeto, né? Que foi a Rabelo, né? A loja Rabelo, as lojas Rabelo de eletrodomésticos. O curso Dulce France de idiomas, né? A oficina Dom Vitor, do meu amigo Daniel. O açaizê da minha amiga Ana Paula, né? E o Estúdio Som do Mar, que foi lá onde eu gravei, na Praia de Irassema, do meu amigo Anfrizio, né? Aí teve a produção do Fabrício Alves, que é um grande baixista aqui de Fortaleza, de Ceará e, por que não dizer, do Brasil. Chegou a fazer vídeos também ou só nos making e tal, pra galera confetir na internet? Não, não. O único vídeo que eu tenho desse trabalho aí é da faixa 8, que da música Vou Tentar. Que foi quando nós começamos o programa, né? Esse aqui é o que a gente começou o programa, que é um videoclipe que a gente botou no YouTube, que tá disponível no YouTube, né? Se você acessar lá, se você botar Stefano Marques e Vou Tentar, aí vai aparecer lá o link pra você clicar em cima e ver o vídeo que ficou bem bacana. Vamos dar uma passeada aqui no CD, nas músicas? Dá pra você tocar um pedaço de cada uma? Nada, sim. E falando, agora eu vou tocar tal, toca-se um pedaço, vou tocar essa aqui também tal, pela sequência, ou você fica à vontade. Essa é a primeira. Essa é a primeira. É o que eu sempre quis, é isso? Direcionar a minha mente pro que me faz bem, pro que me faz feliz. Correr pelo meu mundo e teve a verdade E o que eu sempre quis Cada um possui sua verdade E ela é o que motiva a razão É o sentimento que me faz crescer Faz todo o ser entrar em evolução Mas vale a pena ser o que você é E não mais um tentando agradar Mas vale ser pelo que você quer Mesmo que isso venha te machucar Enxugar as lágrimas erguem a cabeça Toda batalha vem pra ensinar E toda a queda faz com que você crê Outra vez agora, Esteban. Aí outra vez é... Não existe segredos entre nós dois Fica à vontade se quiser saber Eu não me escondo por trás de emoções Quando a razão tem bem mais a dizer Joguei no livro certas recordações E algumas guardo para reviver Ainda temo as transformações Mesmo sabendo que isso é o que nos faz ser Sobreviver agora É sobreviver... Sobreviver... Cada passo e cada dia Cada gota de alegria enche um prato de prazer Sobreviver... Cada dia na batalha Tanta guerra que se espalha muitas de um soldado só E um soldado só Estébano, aqui para o clipe que você escolheu a faixa 8 do CD Qual foi a importância? Qual foi o porquê, na verdade, de ser essa faixa? Essa faixa eu escolhi ela para ser o clipe porque... Pelo lance da batida dela, entendeu? Da história da letra também Logo quando eu tive a ideia do clipe Eu pensei logo nessa música Com um texto e uma história a seguir no lance da filmagem Então ela já veio meio que... A ideia já veio meio que pronta, sabe? Aí eu escolhi ela por causa disso Porque é uma música que eu gosto muito também, né? É uma das minhas preferidas? Aí eu vou fazer ela Aí assim... Agora eu estou com um projeto de fazer o segundo, né? Que é justamente dessa música que eu toquei aqui Que é a Junto de Você Já escrevi o roteiro, já fiz tudo A gente já... Já andou olhando o lance da locação e tudo, tá entendendo? Então logo logo a gente vai estar trabalhando nesse segundo videoclipe também Dos trabalhos que você faz assim na noite Teve algum... Algum amigo, alguma pessoa que já comparou o seu trabalho com algum artista que você toca na noite? A parte tem um estilo tipo... É assim... Uma identificação com algum artista de... Às vezes as pessoas chegam e comparam a... Mas assim, eu acho que não tem nada a ver, né? Mas é... Às vezes a pessoa tem aquela ideia do cara e vem você e passa a seguir você Mas eu já ouvi... Gente que comparou a... O som que a gente faz, o jeito que eu canto Com o Rapa, o Falcão do Rapa, entendeu? Já ouvi gente dizer que parece com as coisas do Tchau Libral Júnior Já ouvi gente dizer que... Que parece com... O que mais, cara? Eu acho que foi mais ou menos isso mesmo O Rapa e o Tchau Libral Júnior E não sei se teve outra comparação E assim na noite, qual é um desses artistas que o cara faz? Canta música do fulano de tal, porque eu achei legal na tua interpretação Tem algum desses? Ou o teu repertório à noite é bem à vontade, a galera não pede Deixa você tocar de acordo com quem vai se agradando com o repertório? De vez em quando rola os pedidos, sim Mas é como a minha linha é pop, né? Sempre chegam pedidos nesse sentido, né? Você toca um pop aí de uma galera que geralmente a moçada pede? Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar poder contar com você Eu me lembro de tudo, irmão Eu tava lá também O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas pois não queria demonstrar a emoção Já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é possível encontrar o amor sem perder a razão Mas pra quem tem um pensamento forte, o impossível é só questão de opinião E disso os loucos sabem E disso os loucos sabem Só os loucos sabem E disso os loucos sabem TV Metrópole, Canal 26 Recebendo hoje o Stephanie Marques aqui na TV Metrópole Você não sai daí não, daqui a pouco tem mais Canal 26 e a sua TV com atitudes